Olá, uma honra muito grande para nós estarmos participando do 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Eu sou o Cristiano Goulart Pereira, um dos responsáveis pela elaboração do estudo, contribuiu significativamente o companheiro de trabalho João Barbosa Neto também, nós somos representantes aqui da Eleva Life Saúde e Educação. Esse estudo, ele tem como área de atuação e ergonomia aplicada ao trabalho e a sua titulação, né, recebeu a denominação de Programa de Atividades Compatíveis, cuidando da saúde e do bem-estar dos trabalhadores nas indústrias. O objetivo principal, então, do nosso estudo foi apresentar a metodologia Eleva Life através de um programa de cuidados aos colaboradores com diagnósticos médicos ativos, né, a gente denominou, então, esse programa como Programa de Atividades Compatíveis e a gente, através da implementação de um programa com essa responsabilidade, a gente visa assegurar que os colaboradores recebam cuidados abrangentes desde o início de suas preocupações com a sua saúde, né, desde a primeira consulta médica, desde a elaboração ou da oferta, né, de uma queixa médica, seja ela cognitiva ou física, até o momento de sua reabilitação. E aí é super importante com que a gente consiga também atingir o objetivo de garantir o bem-estar e, principalmente, o retorno bem-sucedido desses colaboradores às suas funções profissionais, garantindo condições de não agravos à sua saúde. E, mais uma vez, como eu falei anteriormente, tanto das questões cognitivas quanto das questões físicas, pensando que a ergonomia visualiza um indivíduo como um todo. Metodologia utilizada por nós para a elaboração desse estudo foi a metodologia descritiva, né, onde nós buscamos citar aí dentro do nosso trabalho o passo a passo da implementação desse programa, esclarecendo, principalmente, as responsabilidades de cada membro de equipe, pensando que esse é um programa que só vai dar certo se ele for realizado de maneira multidisciplinar e não num formato único de responsabilidade. Outro objetivo que nós visamos comprovar aqui, através da metodologia utilizada, é a eficiência da exclusão de possibilidade de agravamentos às limitações apresentadas pelos colaboradores durante esse período de incapacidades. Então, nós, através dessa comprovação, iremos atingir um objetivo super especial, né, já adiantando que, com conforto e facilidade, esse objetivo de não permitir agravos à saúde desses colaboradores sob cuidados do programa. Então, é importante a gente verificar que o mundo corporativo atual visa, isso é um aspecto super positivo, né, pós-pandemia, ele visa trazer bem-estar e conforto dos colaboradores através de segurança, saúde e, consequentemente, máxima eficiência dos processos produtivos. E é justamente através do programa de atividades compatíveis que nós visamos controlar e acompanhar o desenvolvimento desses colaboradores, com essas determinações, limitações determinadas pela medicina do trabalho, através, né, identificar estratégias através do diagnóstico ergonômico. Então, a avaliação ergonômica, seja ela de maneira preliminar ou mais aprofundada, ela é a ferramenta principal para que determinamos possibilidades de cuidados desses trabalhadores. Então, aqui a gente observa o fluxograma do projeto de implementação e de realização, onde, num primeiro momento, há necessidade desse colaborador passar com consulta médica e o médico determinar se há necessidade de intervenção do programa de atividades compatíveis. Sendo necessário, ele encaminha e descreve todo o quadro clínico desse colaborador para o ergonomista. O ergonomista, através do mapeamento de riscos ergonômicos, consegue determinar quais são as atividades dentro do seu próprio cargo, dentro da sua própria tarefa rotineira, que esse indivíduo está liberado a ser realizado. A partir desse momento, a gente consegue ter a percepção de que algumas atividades, elas podem ser limitadas, outras atividades, elas podem acontecer de maneira natural. Consequentemente, esse é um processo que, durante esse período de reabilitação, precisa ser revisado algumas vezes pelo ergonomista e, consequentemente, esse fluxo segue até que esse indivíduo receba alta e possa voltar às suas condições de trabalho normalmente. Conseguimos, então, através do desenvolvimento desse estudo, coletar alguns resultados, alguns considerados negativos e outros positivos. Aqueles aspectos considerados negativos são, quando a gente realiza uma gestão de ergonomia à distância, a atuação do ergonomista fica limitada, necessitando aí de um apoio muito significativo da equipe de segurança do trabalho do local. Outro aspecto negativo é a percepção inicial do próprio trabalhador em atividades compatíveis de imposição. Por quê? Porque a partir daquele momento ele passa a estar, passa a ser limitado em realizar algumas atividades e liberado em fazer algumas outras. Porém, a gente consegue perceber que os aspectos positivos são muito mais significantes. Por exemplo, à medida que esses colaboradores entendem que a real intenção é preservar a sua saúde, essa percepção lá inicial de imposição, ela deixa de existir. Outro aspecto importante é que a gente vai conseguir cumprir as obrigações legais de maneira muito facilitada. Realizar o controle organizado das entradas e saídas desses colaboradores no programa e isso nos gera a possibilidade de trazer muitos indicadores e a apresentação desses indicadores é o que vai valorizar o projeto e a implementação e a continuidade desse programa. E justamente esses indicadores a gente consegue observar que eles podem ser apresentados de várias formas, como por exemplo, quantidade de colaboradores ativos e inativos no programa, quantidade de pessoas que já passaram pelo programa e receberam alta, controle de entrada no programa mês a mês, o gênero desses colaboradores, qual é a sua distribuição dentro de um setor, dentro de uma unidade, se muitos coincidem em estarem num mesmo setor ou numa mesma unidade da companhia, a incidência de ocorrências, os segmentos corporais mais acometidos, o período desses colaboradores sob os cuidados do programa, se ele permanece muito tempo e não consegue ser reabilitado ou se o tempo de reabilitação é curto e enfim as intervenções estão sendo feitas de maneiras positivas, distribuição entre limitações permanentes e temporárias, a gente consegue também identificar quais são os colaboradores com limitações permanentes e temporárias e o índice de pessoas que acabam sendo afastados sob o cuidado do INSS. Portanto, diagnóstico ergonômico é a principal ferramenta de identificação das atividades de trabalho, onde a implementação de um programa de cuidados aos trabalhadores é de extrema importância para empresas que desejam promover saúde, segurança e eficiência nos processos produtivos, indo de encontro com aquilo que a gente falou lá no primeiro slide, que é justamente a atual vidão das indústrias estabelecidas aqui no Brasil. Apesar dos desafios na implantação, os aspectos positivos acabam sendo muito mais evidentes e apresentam resultados significativos, como a gente viu no slide anterior, e é fundamental para o cumprimento legal das organizações com que ela tenha mecanismos de prevenção, de agravamento à saúde dos colaboradores, sendo o programa de atividades compatíveis uma ferramenta extremamente valiosa e de fácil comprovação de que isso realmente esteja acontecendo no dia a dia das indústrias e das empresas. Lembrando que há necessidade da abordagem multidisciplinar, não existe sucesso se esse programa não for conduzido por vários personagens, desde o médico do trabalho, equipe médica, equipe de segurança do trabalho, gestores de áreas, o próprio colaborador e mais a atuação do ergonomista como papel fundamental na identificação das atividades a serem realizadas. Essas foram as referências utilizadas para a descrição do trabalho. Obrigado e até a próxima!